Música Curtindo meu víciozinho aqui, olha Hoje eu vim aqui na Rede dos Pássaros, Campo Grande Só pra paquerar Se vai alguma novidade pra cá, olha que livro Stone livro, olha Olha isso O bicho é irado, olha a cara de mão Flyhorn é o nome Já estão brigando já, eles são fodas Papalhais no poloníano Tem zebra borrada Vamos ver o que que tem aqui Alunocara Batia Eita ó Samba de doido Os cabrozinho Cabro é o meu marro Cabro é esse amarelo Marrom ó O bicho é bem agressivo Mas ele fica bem lá no No meio dos ciclinos Ele fica bem Olha que raia linda Manu Manda pra tu ver Eu não sei as peças Acho que é aquela asterix Também tem uma tal de motor Tem uma coisa assim Tem cinco aqui Enormes Que irada nela Olha o que ficou ali bla Aluno Aluno A tonva tem quem é Aluno Tem um candambo aí também que é esse com rabinho coral E o mora é esse com rabinho amarelo Está dotado de Livestam, achei que eu gosto muito, também tem de Amazônia e Pomba, que é isso aí, guri de terror, é muito lindo também, quando ele fica adulto, ele fica praticamente por todo azulado velho, bicho é insano, e aí Rafaelzinho, como é que está o Bitello? O Picasso da loja que eu te falei, já está aqui há uns 6 meses, está querendo ele direto, qualquer hora eu, qualquer hora eu levo ele, também tem um PICTAIL, está lindo também, velho, Aquele, aquele naso maluco, Flamir, Flamir, saiu, está comendo, Paru, comendo, Norezinho, botei agora aqui também, alguns comendo, meladuras, está ali, foi ali para trás, também veio pegar comida, aquele, aquele outro teu, não apareceu até agora, sumiu pela estoca ali, e sumiu, aquele outro que era do amigo teu, a estrela está nessa, corozinho que você mandou abriu, aí, o outro, o olho ali não abriu não, só apontou um olhinho ali no abriu, que é nessa pedra aqui, que é nessa pedra aqui, o tanque está ai, está comendo, machinho fal, machinho fal, machinho disponível, filho do King, de canique minagem. Rola aí. Ei. Opa. Ei. Opa. Opa. Ei. Ei. Mas barulhinho, dá nem confiança pra mim, a nossa fada. Negócio dele é o Aldo. Opa. Olha, rapaz, olha pra mim, rapaz. Ô, maluco, vou te arrebentar, maluco. Tá me desprezando. Desprezo total, mané. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, toma aqui. Eu quero saber do Aldo. O bicho tá lindo, velho. Beleza a Deus. Desce, filho, desce. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Rapaz, quer, tu quer ficar em pé na guia? Rapaz, porque cê só quer ficar em pé, cara. Que doido. Bora, ô, baixinho. Porque tu é pequenininho. Desce aqui. Você é o hashtag, machinitrinchocolate. bem baixinho também também estou disponibilizando a venda ele é filho do tordeir com a ember que vem dos estados unidos filha do bosch ele está com ele fez fazer dois anos fazer dois anos é muito grosso também muito bonito e estou disponibilizando ele à venda a galera está começando agora apresenta de tri ele é 3 chocolate já tenho várias filhas dele aqui já também ficando no plantel então é a hora da da renovação acho que é um excelente aquisição cachorro com a cabeça bem pesada a cabeça bem bacana um look bem moderno movimentação traseira boa show de bola hashtag hashtag uma hora Vaca-vaca! 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 Olha aí, taradão. Camarrote. Olha ela. Vi hoje dando cio. Tomarrock tá ali tarado já, né? Tomarrock. Ei, filho. Fashion Week e Kate Zingano O que foi, filha? Olha isso, galera Ela é muito carente Essa é a minha triste chocolate merda É, nasci dando pra aí, ó Trabalhando devagarzinho, sem desmerecer ninguém Sem querer ser mais do que ninguém Fazendo aí acontecer Tá com quatro meses Fazer cinco já Não, já fez cinco Essa aqui é Kate Zingano, sete meses Olha que cabeça linda Uma fadelinha micro Só, e o pior Sete meses E aqui, cinco Porque elas vão ser bem pequenas E aí Olha que olhão lindo Olha que cabeça linda Adora a cabeça Esse desenho de cabeça dela aqui O que você quer, Kate Zingano? Ô Perturbada O que que é? Tá arrumando tomate pra todo mundo Fala o que que você quer Fala aí O que que você quer Vai 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 Dá bom dia pra geral Dá bom dia aí Né? Galera, essa é a filha do Tanduai Com a Gamora Uma filha do Showtime Nossa micrinha Que ficou aqui agora Tá com seis meses Ó Ó Oh, não, 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 não. Aguenta aí, fica parado. Fiona! Fiona! Oh! Oh, oh. Oh, oh. That's all I want. I don't care. I don't care. Transcrição e Legendas Pedro Negri